No Ayurveda, um dos mecanismos mais avançados de diagnóstico, e é um negócio muito louco, é todo um campo de pesquisa imenso, é a ideia de que a gente consegue ter um diagnóstico extremamente profundo, do tipo assim, você é o segundo filho da sua mãe. Aí ele, não, não sou o primeiro, não, não sou o segundo. E depois, isso aconteceu comigo, uma experiência pessoal, um pouco sobre o terceiro, achando que era o segundo. Qual a pessoa escutou no pulso? Só para vocês terem uma ideia da parte mais mágica, tipo, caraca, esse cara falou agora um negócio que não está descendo. Tem dentro do Ayurveda, digamos assim, nessa área mais energética, sutil, que está muito além da nossa ideia de racionalidade, tipo, você é casado com uma pessoa e convive muito com essa pessoa, essa pessoa está muito doente, e a gente não consegue sair da cama, você sai, vai fazer uma consulta com o médico, o médico pega o pulso da outra pessoa pelo teu pulso. Esse é o nível mais hardcore de ideia do exame que dá para fazer no Ayurveda e fazer sentido. Isso é só para chocar. É como se você, entre aspas, na nossa cultura, pegasse o raio-x do casal no cara e falasse sobre o... Entende? Isso não faz o menor sentido dentro da nossa... Mas a gente, depois que vai ter umas vivências muito esquisitas, elas vão, digamos assim, sendo verdadeiras, a gente começa a questionar um pouco o nosso ocidentalismo e etc. Tá? Então, o exame de pulso, eu vejo que na Índia, pelo menos as experiências que a gente já teve, ele é um exame, hoje em dia, pouco praticado, via de regra. Não sei quando você tem realmente essa coisa que a gente chama no Ayurveda de Vaidya. O Vaidya, ele não é um médico, no sentido da universidade da coisa. Ele recebeu um treinamento formal no sentido tradicional do dia. Ele foi educado pelo conhecimento tradicional de médicos, ensinando ele a ser médico muito mais através da prática do que só pelo conhecimento teórico, ainda que existam livros base, exista, digamos assim, um caminho a ensinar, mas ele é ensinado muito mais através da prática, desde a barriga da mãe, no certo sentido. Ok? Então, esses são os caras que conseguem fazer essas coisas. No certo sentido. Tá? Então, agora que a gente já falou um pouco sobre a racionalidade, vamos à parte não racional dela, no sentido que, quando o terapeuta, o médico, o consultor, qualquer coisa assim, eu estou falando agora, aqui no caso, com o heteronômio Manuel, certo? E, desde que a gente começou a sessão, eu estou olhando um pouco mais para ela do que para todo mundo, porque eu sabia que eu ia, digamos assim, conversar com ela. Então, a nossa primeira questão é estar conectado com a pessoa. Esse estar conectado é do tipo, ela começou a mexer de uma forma diferente, ela começou a respirar de uma forma diferente, ela começou a se portar de uma maneira diferente. A gente vai dançando juntos, tá? Então, muitas vezes, assim, eu estou falando com a pessoa, ela está falando, ah, eu vim aqui, isso, aquilo ali, eu estou vendo e fiz. Alguma coisa me chama atenção e nem sempre é uma coisa racional. Eu paro ali. Porque eu entendo que a minha, digamos assim, prática, isso é a forma mais ocidental. O problema está se manifestando é a forma, digamos, mais cru e verdadeira. A vida, ela está, digamos assim, soprando no meu ouvido o anjinho, entre aspas, está falando. Eu estou seguindo aquilo como um processo teatro, acho que não exatamente eu como um regente analisando os dados. E a primeira coisa que eu pergunto é, Manoela, hoje, agora nesse instante, o que você sente que pode te ajudar mais, independente do que você respondeu tudo aqui? Se tiver repetido, terminar o problema. Mas, assim, o que é que a gente quer agora? O que você sente que a gente pode te ajudar mais na tua vida nesse momento? Ótimo. Então, isso, para mim, já é uma resposta válida, levada. Se eu fosse pita, olha, porque eu fiz um monte de exame, não sei o quê. E se fosse o cafa, aí eu fiquei meio que ficando. Eu só estou, digamos assim, comentando, né? Fazendo aqui um filme que está narrando, o diretor está comentando. Tá? E aí, eu vou, eu tenho, digamos, um monte de cafa na mão, né? Que é o que ela preencheu. E eu já percebi, no comportamento dela, que essa questão da ansiedade é uma questão importante. Aí, eu perguntei. Como é que tem que ser do seu ano ultimamente? Por algum motivo, eu acho que não deve estar melhor. Então, me conta um pouco disso. Você tem dificuldade para ir dormir, ou você tem dificuldade mais de continuar dormindo durante a noite? Não, eu tenho dificuldade de dormir e de aguardar depois. Depois que eu dou um pouco. Tá? E como é que você costuma ser a sua noite antes de dormir? Eu sempre estou muito agitada. Tá. Você dorme no computador, no WhatsApp, Facebook, o quê? Estabilidade também? Eu procuro sempre ter uma postura mais leve nisso, tá? Muitas vezes, o negócio do país fica exato. Então, para a pessoa, digamos, ter mais tranquilidade de que aquilo é um ambiente onde ela pode se expor, tá? É... E desde quando o teu sono está assim? Desde sempre? Olha... Enquanto isso, eu estou lendo aqui, tá? Ah, pelo menos desde a lista da faculdade. Tá. 5 anos. E você sente que essa ansiedade está muito relacionada a você ter começado a dormir pior? Ou você sente que... Ah, você... É... A pergunta é... Você ficou mais ansiosa e começou a dormir pior? Você começou a dormir pior e ficou mais ansiosa? Não existe uma relação casual entre as duas pessoas? Sempre o quê? Dois anos de idade, assim, né? É... Desde o comentário da minha mãe. Aí vem uma questão que eu chamo de batice congênito. Que é um fato de que a pessoa, digamos assim, nasceu já bateada porque a gestação da mãe foi bateada. Tudo bem ele ter que usar esse termo bateado? Estamos juntos? Você sabe como é que foi a gestação da tua mãe? Como é que foi o teu quarto? E outra coisa assim? Emocionalmente não sei, cara. Pelo que eu sento, não. Não teve nada. Você sabe se tua mãe estava um pouco insegura durante a gestação? Como é que estava o relacionamento dos seus pais? Até porque eu sei que eu não fui bem. Eu fui do meu pai. Eu não sabia muito. Eu não sabia muito. Eu não sabia que eu queria a gestação. Então, eu era um homem que tinha... Sua mãe era muito jovem. Tinha 17 anos. E, a princípio, ela não estava com nenhum problema financeiro, nada assim. Então, aí, a gente já começa a ver. Porque ela, no olhômetro, tem uma construção capa-pita. E ela, no questionário, tem vatico, assim, saindo pelo coelho. Então, esse tipo de pessoa que tem um vatico crônico desde o início da vida, muitas vezes vem da gestação. E, isso faz com que a gente, digamos assim, tenha uma dificuldade maior da pessoa entender que ela não é ansiosa. Eu falo que você é uma pessoa legal. Ele está tudo bem. Porque a pessoa, muitas vezes, já colou aqui no rosto, já botou na testa, já tem vários adesivos ao longo da vida. Porque ela fala assim, como você está dizendo que eu não sou ansiosa? Eu sou ansiosa, sim. Eu vou lutar. Porque eu não fico para confirmar isso. Você é uma pessoa legal. Então, tudo bem. Mas isso pode ser uma coisa que, veja, desde você, antes de você, digamos, aterrissar aqui fora, você, potencialmente, já estava vivenciando algum grau de insegurança. Isso fazia com que a tranquilidade, esse fluxo energético de plano do teu sistema tivesse como que ir aqui nas cidades onde a luz vem e volta. E aí você fica com medo de deixar a tomada na geladeira porque pode queimar. Então, é esse tipo de ansiedade, certo? Que é uma ansiedade importante, no sentido de que não necessariamente isso vai ser envolvido amanhã. Mas é muito importante a gente, desde o início, para qualquer tipo de processo fisiopatológico, mostrar para a pessoa que não é envolvido, ela é, por definição, saúde. Não existe. Mesmo que a pessoa tenha um câncer terminal. Não é a Elveda, o entendimento de que a Maia é doente. A Elveda, quando é um caso de um câncer terminal, nasceu e morreu, assim, sabe? É um processo caro. É uma coisa que ela não precisava vivenciar. Era um aprendizado que precisava vivenciar. Era um ciclo que precisava terminar. A gente nunca tem essa noção pejorativa em relação à vida. Porque isso destrói o plano. Isso mata a pessoa. Ok? Bom, então, enquanto ela falou, eu já tenho mais ou menos, assim, dois pontos chaves em relação ao que ela tem para cuidar nessa primeira sessão. Como ela dorme e, eventualmente, o ponto de comida velha, em um certo grau, ou não nutritiva, ela come. Ok? Pestos exatos. E aí, muitas vezes, na sessão de duas horas, eu explico tudo muito mais detalhado, etc. e tal, na sessão de uma hora. Isso é feito de uma forma muito mais enxuga. Por isso, naquela lista do acompanhamento terapêutico que eu te mandei, tem da parte do sono, tem da parte da alimentação, tem na parte da aleação, tem na parte de... Tem um monte de coisa. Certo? Bom. É que assistir essa lista te ajudou alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa dali? Ah, não. A gente tem que assistir. E você chegou a praticar, que não é de churro, por acaso? Ótimo. Então, essa é a sua primeira recomendação terapêutica. Se você quiser pegar um papelzinho para matar, fica à vontade, tá? Porque a Ayurveda, ele é uma medicina prática. Eu falo assim, a Ayurveda é legal. A Ayurveda é interessante. A Ayurveda é natural. A Ayurveda é descolada. E a Ayurveda não é trabalho. Se você não quiser trabalho, bom... A Ayurveda é... 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 Você abre lá... Você tira... Você está falando disso aqui, né? O quê? A respiração alternada, assim? Então, isso é uma das principais formas de, digamos, fazer com que a nossa mente despolarize de um canto para o outro, tá? Você tem algum papel aí para matar? Você está ansiosa por conta disso? Você tem algum papel? É... Pode ser um celular. Pode ser um celular. Tá? Bom... Então, assim... Dependendo da situação, eu começo muito mais pelo almoço da pessoa. Dependendo da situação, eu começo muito mais como é que ela toma o café da manhã, ou como ela vai dormir, ou a vida dela. Normalmente, tendo a perguntar, pô, o que que ela faz... Então, Manu, como é que a tua rotina não já é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tudo! Desde que horas você evacua, até se você gosta da vida... Pode falar o que você quiser. Que eu precisar tentar, né? É, então... Eu... É... Eu duro mal... Eu acabo... Meu sonho, tipo, não é... Eu acordo sempre cansada... Que horas? Depende, assim... Mas, sempre tá... Assim... Sempre aparece todo mundo de nada. Hum... E eu sempre falo muito cansada. Detalhe? É. Muito. Muito. Parece que meu sonho nunca é... Eu gosto desse que eu convidei, eu estou exposta... Eu nunca estou disposta. Parece que eu descobri isso... É... Respondendo aqueles... Aplicativos de... Que mudou o ciclo material. E tem sempre uma pergunta... Tipo, ah, como você está hoje? É... Muito exposta? Mais ou menos? Sim, eu estou sempre... Tipo, embaixo. Ok. Isso. Nunca estou... Nunca me ensinou... Tipo, nossa... Tipo, hospitalizado. E aí, quando você... Depois disso, o que acontece? Quando você encontra? É... Eu nunca estou fazendo fazer... Mas você, normalmente, tem vontade de evacuar de manhã ou não? Não. Não tem muita hora, irmão. Tá, mas você... Eu vou todo dia, mas não tem muita hora, etc. Tá. Então, você não chega a ficar constipada mais do que um dia. Ah, isso é uma questão importante. Para a alveta, se você fica constipada mais do que um dia, assim, você com certeza não está climitamente saudável. Mas o ideal é que você evacue antes de consumir qualquer coisa só. E aí, normalmente, o que acontece com a alveta? Eu não sei. Ou já acorda... Você toma água de manhã? Ah, eu não tomo água. Tá. Essa água, você chegou a tomar ela morna alguma vez? Não. Então, experimenta tomar água. Então, gelada, proibendo qualquer coisa gelada, no geral, é tira do pé. Tá. Mas antes de eu passar de orientações como um todo, continua, por favor, como é que é, no geral, para a rotina de dia. Então, eu levanto, vou comer, vou almoçar e chegando. Tá com fome na hora do almoço? Sim. Fome boa? Assim, feliz de estar almoçando ou tipo burocrático? E no final, fica com sono? Não. Isso, proibendo, é um sinal de que o águia não está adequado. Proibendo, a gente tem que terminar a intenção livre, leve, feliz e contente. Senão, o processo de estilo não vai formar, eu disse, como digitar a formalidade. Então... Ah, é isso. E aí, esse semestre, todas as aulas são à tarde, eu sou no final de manhã, então, geralmente, eu já acordo em cima da hora de comer e ir para a aula. E, às vezes, eu não acordo, porque eu acordo em cima da hora e eu tenho que estudar alguma coisa e eu tenho que estudar alguma coisa. E eu vou para a faculdade, volto para a faculdade, totalmente desanimada com a faculdade. E como estudar em cima da faculdade. Mas antes de você entrar na faculdade, você estava desanimada com as coisas também? Há uns dois anos antes, assim, desde o segundo ano com a faculdade. Mas, eu não sou simples. Mas, assim, eu comecei a ficar ansiosa com o fato de ter que fazer vestibular, mas, assim, eu não sabia como ir, o que fazer, eu não senti que eu tinha, tipo, ah, eu vou para a aula. Mas, tipo, eu não sei. E aí, eu cumpri essa coisa toda de ser adulto e crescer, etc, 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 todas essas coisas que a gente pensava que tinha só eu associo e reviso, sabe? Tchau, tchau.